E sobre essa tragédia, nós recebemos agora o coronel da PM, Rengel Ricardo Pereira, secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual da Proteção e Defesa Civil. Bom, coronel, muito bom dia. Antes, até mesmo da nossa participação ao vivo aqui, a gente já teve a oportunidade de conversar algumas vezes e o senhor é o originário do Corpo de Bombeiros, né? Em uma situação como essa, de que forma que a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, tem que agir? Muito bom dia. Bom dia, Davi, Lívia. É sempre bom falar com os amigos da Jovem Pan. Exatamente, é uma tragédia sem precedentes. Num primeiro momento, as equipes foram enviadas para salvamento, então, assim, muita pessoas ilhadas, então, muita equipe do Corpo de Bombeiros no local trabalhando no salvamento das pessoas. Mas a gente ainda vai entrar numa fase bastante difícil, que é aquela fase de ajuda humanitária, porque daqui a pouco as águas começam a baixar, né? E como a gente viu, tem 15 mil pessoas aí em abrigo, 707 mil pessoas afetadas, as pessoas que ficaram desabrigadas, que foram para a casa de parente. Então, vai precisar realmente de um apoio para entrar com ajuda humanitária, porque começa o desabastecimento nesses locais. Eu estava vendo o colega falar em Estrela, eu estou com uma equipe lá da Defesa Civil aqui do Estado, lá em Estrela, e eles me reportaram ontem que já estava até começando a faltar combustível no local. Então, a tragédia ainda vai demorar bastante ainda para a gente passar essa fase. E agora, depois da fase de salvamento, daquelas pessoas que foram retiradas daqueles locais, daquelas imagens que a gente viu, das pessoas sendo retiradas dos telhados das casas, entra, assim, a questão de ajuda humanitária, que vai ser muito necessária, e vai ser bastante grande a demanda lá. Coronel, bom dia. Eu vou até complementar essa pergunta que o David fez agora para o senhor, a respeito da importância dessa coordenação de trabalhos de forças de segurança, porque os bombeiros estão atuando justamente e principalmente, dentre outras funções, nesses resgates, né? Dessas pessoas que estão milhadas, que estão precisando ser resgatadas. E a Defesa Civil está com um trabalho também muito abrangente de distribuição dessa ajuda humanitária, distribuição de alimentos, de outros itens de primeira necessidade. Como é que está sendo coordenado esse trabalho que está saindo aqui de São Paulo e está chegando no Rio Grande do Sul? Olha, hoje nós começamos a receber aqui no Fundo Social todas as doações, né? Uma campanha aqui do governo do estado. E ontem à noite, falando com o governador Tarcísio, a orientação dele, a determinação é que já amanhã a gente comece a embarcar já esses materiais para que possam chegar no local. A gente estava com uma dificuldade, porque o próprio aeroporto lá de Porto Alegre estava interrompido na data de ontem. A gente está em contato direto com a Defesa Civil local lá. E a gente está mandando uma equipe interestadual, envolvendo vários coordenadores de estado, que tem muito estado voluntário, que já está trabalhando lá com as suas aeronaves, com os seus bombeiros. E a nossa ideia é deslocar uma equipe de vários estados para lá para a gente cuidar dessa parte de recebimento de ajuda humanitária. Então a gente só estava definindo o local, o local de pouso, o local que seja acessível a outros municípios, para que a gente comece a fazer a realocação e organização. Porque tem muita gente mandando coisa, ou via terrestre, ou aéreo até. E até ontem a gente estava com dificuldade de passar para alguns locais, principalmente ali no Vale do Taquari. Bom, a gente vai incluir na conversa agora o Gustavo Segret. Tem alguma questão que o senhor gostaria de abordar, Segret? Sim, claro. Primeiro, bom dia para o coronel. Obrigado pelo todo o trabalho que estão fazendo. Mesmo que não é do estado natural do senhor, a gente observa como a solidariedade nesse momento pesa mais. E é uma característica tão do brasileiro, né? Ajudar sempre que é possível. Mas como o senhor observa o dia depois? Imaginando que tomara, não tenhamos mais juva nessa região, começa a juva, a água, a diminuir o nível. Quais seriam os próximos passos para, sobretudo, tentar evitar que essa tragédia não aconteça de novo? Ah, Segret, a gente agora, no momento, a gente tem que pensar no desabastecimento, né? Muita região vai ficar desabastecida. Eu estava vindo você falar, lá em Estrela, eu tenho uma equipe nossa lá, situação bem complicada. Eles estavam com uma preocupação, até porque tinha pessoas que necessitavam de imodiálise, e a ideia era montar um hospital de campanha lá. E esse resultado acaba afetando outros locais também, né? Eu acho que o dia seguinte, a hora que as águas começarem a baixar, aí a gente vai ter que ter um trabalho de reconstrução bastante forte, vai ter que ter o apoio forte do governo federal também, para a gente poder ajudar os gaúchos na reconstrução, na recomposição daquelas pontes que foram retiradas, que foram levadas, que rodaram, que até agora, ainda ontem mesmo, ontem à noite, falando com o secretário nacional de Defesa Civil, a gente não consegue dimensionar o problema de infraestrutura que nós tivemos nos locais, porque a água ainda está alta, muitos locais a gente não sabe nem se a ponte ainda está lá, então vai ter que ter um trabalho aí bastante forte de reconstrução, de recomposição, e não tenha dúvida, essa questão da ajuda humanitária vai ser fundamental agora nessa segunda fase. Bom, Coronel, o senhor trabalhou também ativamente na tragédia aqui no litoral norte de São Paulo, e ainda mais cedo a gente estava conversando com o prefeito de Caxias do Sul, e ele relatou a resistência das pessoas de querer sair das casas. De que forma que é feito esse trabalho da Defesa Civil também, até mesmo com orientação prévia, e durante uma tragédia como essa, de que forma que vocês convencem? Porque, claro, a gente entende que a pessoa levou toda a vida para constituir aqueles bens, só que o bem mais precioso é a vida. Até em coberturas que eu já fiz sobre essas situações de enchentes e tudo mais, a pessoa fala assim, tudo o que eu tenho está aqui, então se acabar isso daqui, acaba a minha vida. De que forma que, então, vocês convencem essas pessoas a realmente ir ao risco e a sair daquele local? Olha, Davi, isso realmente é um desafio para nós, porque, como você bem disse, por trás disso tudo tem uma história de vida, uma história de esforço, de abnegação, de construir sua casa, mas a gente sabe muito bem que a gente tem que estar no local, os agentes da Defesa Civil vão pessoalmente para convencer a pessoa, porque ela não pode se colocar em risco em prol de uma questão material, trocando o bem material. E, não, a maioria das vezes é difícil, mas as pessoas acabam entendendo que a gente está lá, a Defesa Civil é um órgão de proteção das pessoas, a gente vai lá realmente, quando a gente tira uma pessoa de uma casa, é porque realmente ela está em risco e é importante que as pessoas confiem na palavra do agente de Defesa Civil para que realmente ela não coloque em risco suas vidas, para que mais vidas não sejam levadas em torno de uma tragédia tão grande. Agora, Coronel, para a gente fechar, eu queria que o senhor reforçasse como a população aqui de São Paulo pode ajudar fazendo doações, onde entregar, para garantir que essa ajuda chegue por meio de vocês lá ao Rio Grande do Sul. Olha, o Fundo Social tem um grande depósito aqui no bairro do Jaguaré, nós estamos com a equipe lá no momento, estão sendo, a gente aconselha que todas essas doações sejam destinadas ao Fundo Social, mesmo porque as doações têm que ser triadas, no primeiro momento a gente está captando ajuda humanitária no sentido de material de limpeza, kit de higiene e cestas básicas também, para que a gente realmente também, as pessoas não mandem direto para o local, porque aí a gente tem um problema de gestão também, dessa gestão logística, nesses locais que estão bastante afetados, mesmo porque em alguns locais não vai chegar, porque as estradas não tem mais as estradas, não tem mais o leito carroçável. Então é importante que concentre aqui no órgão oficial do Estado, que é o Fundo Social, no nosso depósito aqui no Jaguaré, entre no site do Fundo Social, tem o endereço direitinho do depósito, e a gente vai estar captando essas doações e levando aí dentro de uma estrutura logística adequada. Muito bem, conversamos ao vivo aqui com o Coronel Rengel Ricardo Pereira, secretário-chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, viu, Coronel? Um abraço a todos aí. Obrigado.